Oi, eu sou a Cristina, eu vim aqui já faz um tempo que eu venho no WorldCank, dessa vez eu vim como participante normal, geralmente é palestra, mas dessa vez eu vim assistir a palestra de uma aluna nossa do curso do Hello World, e foi legal assistir a palestra dela porque ela mostrou como foi a experiência dela criando a sua primeira loja online. E é muito legal porque ela traz o cenário de quem não programa, nunca mexeu com nenhuma linha de código, como que ela criou essa loja virtual, como foi essa experiência, e foi legal a palestra justamente por causa dessa missão nesse cenário, de alguém que não entende nada, que começou a estar fazendo programação, e eu acho legal do WordPress é isso, ele te dá uma possibilidade de pessoa que não sabe programar, ter uma experiência com o código e poder fazer várias coisas legais. Eu acho que essa questão de autonomia que faz o WordPress ser tão forte, e o que faz a comunidade ser tão forte, é justamente essa autonomia e essa integração em todas as partes.